Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, melhor, dia 6 de agosto de 2015. Seja bem-vindo à TV Poços. Nós estamos ao vivo agora na parte da manhã, à noite tem a reapresentação e também após a meia-noite você pode acompanhar esta edição. Além, é claro, das edições anteriores que estão disponíveis na rede social, na nossa página, no endereço facebook.com.br Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. E também faça a sua participação, a sua pergunta pelo telefone 3721-6955 para você ligar e fazer a sua pergunta hoje para o nosso entrevistado, professor Irã Calisto. Ele é pró-reitor da PUC Minas, pró-reitor adjunto da PUC Minas. Tudo bom, Irã? Como vai? Bom dia, Zambrano. Bom dia, Piva. Bom dia, telespectadores. É muito bom, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Professor, satisfação tê-lo aqui novamente e ainda mais para falar de um tema tão prazeroso quanto a observação e a constatação da chegada de um curso de medicina para a PUC Minas, aqui no campus Poços de Caldas, que é muito relevante para todos nós. Também para participar dessa edição, só para fazer aqui um conjuntinho, professor Piva, que também integra aí o time da PUC, né? Então, já que é para fazer o jabá, faz completo. Piva, como vai? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia, é um prazer novamente estar aqui com vocês, pessoal aí do Sul de Minas nos assiste. Um prazer estar aqui com vocês, a gente fala um pouquinho da nossa famosa universidade. Ok. Professor, nos explica então como é que foi esse procedimento da obtenção desse curso. Bom, na verdade, a PUC Minas a gente já vem trabalhando com o curso de medicina, para trazer o curso de medicina para a PUC de Caldas há três anos, três anos e meio já. E logo depois veio a lei dos mais médicos, onde o governo mudou um pouco as regras para a abertura dos cursos de medicina. Nesse novo formato que o governo coloca, primeiro ele identificou locais onde teria necessidade e as cidades, os municípios se candidatavam para trazer os cursos de medicina para os seus municípios. A cidade de Poços se candidatou e nesse primeiro edital foi uma das cidades, das 39 cidades eleitas pelo governo federal para trazer curso de medicina. Numa segunda etapa, as mantenedoras se candidatavam para abrir cursos de medicina. O que é interessante é que qualquer mantenedora do país, privada, poderia abrir curso de medicina em qualquer lugar. Era um novo formato mesmo. Por exemplo, Angra dos Reis era uma cidade elegível. A PUC Minas poderia solicitar a abertura do curso de medicina em Angra dos Reis. No nosso caso, da PUC Minas, a gente solicitou, entrou na concorrência para Poços de Caldas e Contagem. São duas cidades que nós já tínhamos campos, já tínhamos estruturas e aí foram várias etapas do processo. Nós acompanhamos todas as audiências públicas em Brasília, realizamos todo o processo. Em janeiro foi a submissão de toda a documentação da mantenedora e da própria universidade da PUC Minas aqui em Poços de Caldas. E agora, era o resultado de sair em maio, o governo postergou, saiu no dia 10 de julho o resultado. Felizmente, nós estamos aqui em Poços e em Contagem também nós ganhamos a possibilidade de abrir o curso de medicina. E existe ainda alguma movimentação posterior para que isso se efetive? Realmente, publicação do diário oficial, o senhor falou, alguma outra coisa? Até ontem, dia 5, era o prazo de recursos das outras mantenedoras, que poderiam entrar com recursos, em relação às avaliações que foram realizadas. No dia 22 de setembro, sai a publicação no diário oficial. A gente está acompanhando todo o processo, está um processo bem tranquilo. Acreditamos que logo após a saída no diário oficial, isso daí já é pelo próprio edital, as universidades, as mantenedoras que ganharem, a publicação a partir do dia 22 de setembro, elas têm de 3 meses a 18 meses para estar abrindo, ofertando o curso de medicina. Legal, Irã. Dentro da estrutura física, não vou falar em termos de investimento, valores, mas o que mais vai ser acrescentado no campo de Poços de Caldas? Bom, a área básica, nós já temos ela montada, porque a gente tem os outros cursos da área de saúde, enfermagem, fisioterapia, psicologia, a própria medicina veterinária que também usa. Vai ter um investimento na área básica, com novos equipamentos, tudo. E para o final do curso de medicina, nós temos salas especiais, que são as especialidades da medicina. O curso de medicina, hoje, o formato dele é bem atual, bem moderno, então nós vamos ter um investimento muito grande em novos equipamentos tecnológicos. Mais tecnológicos. Então, dentro de um ano, dois anos, a gente vai estar construindo mais um prédio ainda para a medicina, para a questão dos laboratórios e das especialidades. Legal. Falava-se muito em parceria com a Santa Casa, outros hospitais. Isso também já está em andamento, ou não vai ser? A PUC teria um hospital próprio, como está idealizando isso, né? Não sei se ainda é o momento, né? Tem espaço para essa construção lá, naquele termino, né? Tem. A gente está finalizando uma construção agora, que são salas de aula. Nós acabamos de implantar o curso de relações internacionais, né? Então, essas salas de aula são para o curso de relações internacionais, curso de arquitetura e urbanismo. A questão é que é um novo formato. Então, o que acontece? O município, quando ele se candidatou, ele já coloca a disposição da universidade que ganhar a estrutura do Sistema Único de Saúde e os hospitais que ele utiliza. Então, a universidade que ganhar, né? Que ganhou, no nosso caso, a gente... Nós estaremos utilizando esse espaço que o município já assinou um termo de compromisso com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Então, nós não teremos hospitais, né? Nós vamos estar utilizando o Sistema Único de Saúde. O que é interessante é que o aluno, já no primeiro ano, ele já vai estar lá no Sistema Único, já vai estar auxiliando no atendimento, já vai estar acompanhando... No primeiro ano? No primeiro ano já. Então, é um novo, realmente é um novo formato. E o que acontece? Eu acredito que isso já vai ter um ganho muito grande para a população, que já vai ter esse atendimento, né? E muita coisa que a gente vai estar acompanhando dentro da universidade. Além disso, nesse formato também, a mantenedora tem uma contrapartida que a universidade dá, né? Em investimentos para o Sistema Único, que o município aponta, em estudo, em treinamento para o pessoal do município, para a área de saúde. Então, logo no início, nós também vamos estar dando treinamento para os profissionais da área de saúde, de acordo com o que o município apontar das necessidades. Então, já começa efetivamente com treinamento, capacitação, né? E já vem a área do conhecimento junto? Junto, agregado. E residência médica, porque era um dos itens. A gente vai dar bolsa para a residência médica, né? Então, logo no primeiro ano, já tem bolsas para a residência médica no município, nas áreas prioritárias. Então, acredito que vai ser... É um modelo novo, a gente vai estar aprendendo, sem dúvida nenhuma. Mas vai ser um ganho muito grande, logo de imediato. Professor, para entender melhor, a residência não é posterior à conclusão do curso? Aí já vai ofertar a bolsa nesse primeiro momento para já garantir na frente, é isso? É, na verdade, a gente já começa no primeiro ano ofertando bolsa de residência médica para fixar, trazer profissionais formados já para o município, né? Ou profissionais que já estejam no município que queiram fazer a residência médica. E até mesmo, porque aí quando a primeira turma estivesse formando daqui seis anos, você já tem uma experiência, né? O município já tem uma experiência em residência médica, né? A Santa Casa já tem residência médica, tudo. Então, sem dúvida nenhuma, já tem um ganho muito grande. Porque aí vai aumentar o número de bolsas para os residentes. E vai haver uma seletividade por parte do hospital, por exemplo, parceiro, no sentido de, com uma instituição só de ensino, só com a PUC? Ou vai continuar havendo essa, com a Unifenas, né? Que era no caso anterior. Então, Zambrano, na verdade... Essa ainda é uma questão na frente. São questões na frente, mas já foram pontuados em todos os editais. E aí fica algumas incógnitas se vão realmente executar isso. O sistema que foi disponibilizado é para a Universidade Ganhadora, é para a PUC Minas. Então, fica ainda uma incógnita de como será esse compartilhamento. Pelo que foi anunciado nas audiências públicas, não há compartilhamento da estrutura. É exclusivo. É, exatamente. Até pelo número de vagas que foi calculado para o curso, ele leva em consideração o número de leitos do SUS do município. Vamos falar do número de vagas, então, professor. São 50 vagas anuais. Então, o curso de medicina, ele é um vestibular que vai ser único, né? Com uma entrada anual de 50 vagas. Dessas 50 vagas, o que é importante também frisar, 5 bolsas ProUni 100% e outras 5 bolsas que a universidade também, no edital, se comprometeu em fornecer 5 bolsas 100%. Então, das 50 vagas, 10 são bolsas 100% para alunos de medicina. Isso eu acho muito importante, muito bom. Para quem deseja fazer medicina, não tem a condição financeira, 20% das vagas são bolsas integrais. Ou seja, desses 50, 40 alunos acessam o vestibular, o Enem, o exame nacional. Isso. E as outras 10 são bolsas. Isso. Exato. E são 50 vagas anuais. Então, o curso, na hora que ele estiver implantado inteiro, em 6 anos, são 300 alunos, né? Que nós vamos estar de medicina, em postos de caldas, trabalhando aí com toda a comunidade. Existe uma previsão, Irã, para começar? O vestibular, assim, da necessidade? Quando vai ser? A quantidade mata. Bom, essa também é a nossa ansiedade. Todo esse trabalho vai ser feito após a publicação no Diário Oficial, dia 22 de setembro. Após a publicação no Diário Oficial, a gente, é pretensão nossa, já iniciar para o ano que vem, se possível, em fevereiro, já estar iniciando o curso, né? Com certeza vai ser 2016, mas a ideia nossa é que já em fevereiro a gente inicie a primeira turma. Então, saindo a divulgação no Diário Oficial, dia 22 de setembro, provavelmente, talvez a gente ainda tenha vestibular especial da medicina esse ano. Ele vai ser separado do outro vestibular, que a gente já está com todo o processo do nosso vestibular de final de ano pronto, né? E aí a gente já deve soltar o edital para o vestibular do ano que vem. Muito bom, professor. Parabéns aí pelo trabalho, né? Que é um trabalho, certamente, foi um trabalho hercúleo, né? Muitas viagens, muitas coisas, muitas reuniões. Um estresse, uma tensão, uma expectativa, né? Mas foi muito bom, foi um trabalho em conjunto. Muitas pessoas participando aqui em Poços de Caldas. Realmente foram várias viagens, né? A gente participou de todas as audiências públicas em Brasília. E foi um trabalho em conjunto da equipe nossa em Poços de Caldas, da equipe da PUC em Belo Horizonte, da equipe de contagem, que também ganhou, né? E da experiência do pessoal de Betim, que nós já temos o curso de Medicina em Betim. É um curso que já está indo para o seu quarto ano. E o que nos deixa muito feliz, muito tranquilo também, é que o nosso curso aqui é o mesmo de Betim, né? E o curso de Betim, ele recebeu nota máxima na avaliação da autorização dele. Então, realmente, é um curso que já foi avaliado, é um curso muito bom. E a expectativa é muito grande. E foi um trabalho realmente árduo, né? O governo soltou o edital no dia 23 de dezembro, a data final, para a gente iniciar o processo de postagem dos documentos. E para a postagem no dia 16 de janeiro, dia 26 de janeiro. Então, realmente, foi Natal, Ano Novo, todo empenhado, né? Tá certo. A gente vai continuar falando a respeito desse assunto. E se você quiser participar, já tem até uma participação aqui também, uma pessoa que nos ligou. Ligue você também e faça a sua pergunta aqui para o professor Irã a respeito do curso de medicina da PUC Minas, aqui em Poço de Caldas. O nosso telefone é 3721-6955, 3721-6955. Na rede social, para você participar, o endereço é facebook.com.br Barra Jornal do Sul de Minas. Dê lá um curtinho na nossa página. Voltaremos em instantes. Espaço C e C. Festas de casamentos, aniversários, confraternização e eventos em geral. Trabalhamos com pacotes completos, desde a decoração, salgados, bolos e doces. E o melhor, tudo feito com muito carinho e dedicação por uma família empenhada a fazer desse momento perfeito e inesquecível. Espaço 6C. Rua Sebastião Navarro Vieira, 12. Jardim Hortências. Informações 353712-8517. Bem-vindo à Central dos Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central dos Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de poços e região. Venha para a Central dos Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central dos Certidões, o lugar do seu certificado digital. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse cafeevoluto.com.br e saiba mais. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, vamos aqui então a participação que nós temos da Maria Aparecida Ribeiro, que parabeniza o professor Irã e a PUC por ter conseguido trazer o curso de Medicina para Poço. Como eu falei, eu acho que é um motivo de comemoração para toda a cidade, para toda a região do Sul de Minas, porque nessa nossa região aqui do Sul do Estado é o primeiro curso. É, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser um gama para Poços e para as cidades da região. Porque na nossa proposta também, a PUC faz muitas atividades de extensão de pesquisa. Então, nas atividades de extensão do curso de Medicina, ele não se restringe a Poços de Caldas. Então, os nossos alunos, os nossos professores também estarão indo às cidades da região. Essa é a minha próxima pergunta. Vou entrar aqui na sua frente, mas depois você faz duas vezes. Fica à vontade. O corpo docente, como é que vai ser composto? Havendo aí possibilidades de alguns profissionais da área de saúde, de Medicina, se interessarem em se encaminhar nesse sentido junto a PUC-Minas? Bom, até mesmo na própria submissão do projeto, a gente tem que encaminhar o corpo docente até o terceiro ano. Então, a gente já tem uma proposta. A gente tem vários professores, nós temos até médicos já, que são professores na PUC, que já fazem parte do nosso corpo docente, que vão atuar no curso de Medicina. Temos professores da área básica que também irão atuar. Mas, de qualquer maneira, nós vamos precisar contratar vários professores. A PUC-Minas, a gente abre concurso, então é muito importante estar atento na página da PUC, entrar, tem opções para encaminhar currículos e ficar atento aos concursos. Por exemplo, esse ano a gente fez vários concursos de Medicina para Betim. A gente está precisando de contratar vários profissionais. O curso lá está em implantação. Então, quem puder estar encaminhando o currículo, entra no site da PUC, pode encaminhar o currículo direto no PUC-Minas.br, para Poços, para Betim, para Contagem. Ou no PUC-Pecaldas.br. Está encaminhando os currículos e ficar atento com os editais dos processos de seleção. Ok. O Irã, e dentro dessa expectativa de ver o curso, etc., quando nós pegamos um aluno de Medicina ou de outros cursos, a PUC já tem uma referência em termos de notas. Quer falar um pouquinho sobre o Enem, ou então mesmo as avaliações que a PUC tem, os outros cursos que estão ali dentro, tudo isso fomentou mais a expectativa para que o MEC pudesse tomar decisões também, né? Sem dúvida nenhuma, assim, nas etapas do processo de seleção da instituição, entrava a experiência, os cursos da área de saúde que nós temos. Então, os cursos da área de saúde, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, todos eles auxiliaram a nossa pontuação. As nossas notas perante a Enad, Enem, as avaliações institucionais, né? Eram itens que contavam da avaliação. Corpo docente, regime de trabalho, participações. A PUC Minas é uma universidade, então nós temos que ter ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa entrou muito, a extensão. Nós temos programas de mestrado e doutorado que foram pontuados na área de saúde. Eles estão em Belo Horizonte, mas nós já estamos trazendo alguma coisa para Poços de Caldas, né? Então, toda essa qualificação dos nossos cursos, do nosso corpo docente, da nossa infraestrutura, ela foi avaliada, né? A nossa biblioteca sempre recebe nota 5 em todas as avaliações do MEC. Ela é aberta à comunidade, então, assim, quem quiser visitar a biblioteca, utilizar os serviços da biblioteca, remover, retirar livros, tudo, pode fazer o cadastro para estar utilizando, né? Então, assim, a nossa estrutura da PUC Minas, ela é sempre muito bem avaliada e ajudou muito para a gente conquistar a medicina. Ótimo. Agora, professor, em relação à alteração da política de liberação do financiamento público de acesso ao ensino superior, no caso FIES, certamente trouxe um grande impacto aí para a maioria das universidades no Brasil, né? Desde o início do ano, aquela coisa toda, problema no site, problema na universidade, não, é problema nosso. Aí, chegou a esse ponto e agora foi recentemente anunciado o corte também no orçamento do Ministério da Educação e, ainda assim, foi falado pelo setor de comunicação do próprio governo que vai haver uma continuidade, mas que de forma reduzida e a tendência a reduzir ainda mais no ano que vem. E, certamente, as universidades, elas se prepararam de uma grande forma para acolher uma grande quantidade de alunos. Então, esse preparo, ele vai ser reaproveitado, vai ter continuidade? Como está a PUC Minas inserida nessa questão, nesse panorama atual? É, o FIES realmente, no início do ano, ele pegou todo mundo de surpresa, né? Com as mudanças da regra, é complicado quando a regra muda no meio do jogo, né? Então, realmente... Troca o pneu com o carro andando, né? É, e foi uma... a PUC é muito conservadora, ela faz as coisas todas de uma forma muito correta, muito clara, né? E, realmente, a gente tinha uma programação para a FIES que foi alterada e o grande impacto foram alguns... os nossos alunos e a gente procurou, de alguma forma, tentar verificar e minimizar e ver o que dava para ser feito. Mas, realmente, a gente fazia todas as consultas no Ministério, as informações vinham, às vezes, de forma divergente e as informações para os alunos sempre eram a culpa da universidade e não era bem isso. Isso é absurdo, né? É, é bem complicado. E, o que acontece? O governo liberou o FIES essa semana, né? Particularmente, agora, num modelo diferente, ele mudou as regras, publicou... O que é importante dizer é o seguinte, quem tem o FIES, quem já tinha o FIES, eles continuam nas regras antigas. Não altera taxa, valores, não altera nada. Agora, nesse novo programa do FIES, né? Teve algumas alterações, quem ingressar agora que vai estar sujeito a essas regras. Então, o sistema mudou e o que eu achei interessante, porque antes era uma luta. O aluno ficava tendo que tentar o dia inteiro o sistema do FIES para ele tentar conseguir. Agora, o sistema do FIES é muito parecido com o sistema do ProUni. O aluno entra tranquilamente e se candidata, né? E o próprio governo vai emitir a listagem dos classificados. Então, o processo ficou transparente, muito transparente para o aluno. O aluno pode entrar lá hoje no site do FIES, ele vai conseguir ver nota de corte, né? Porque tem que ter o Enem, antigamente, ainda, ele não tinha obrigado a nota mínima do Enem, agora tem que ter. Inclusive, o aluno consegue ver número de vagas, nota de corte do Enem e no que ele se cadastra, ele já consegue ver até a posição que ele está nessa lista de espera do FIES. Após esse preenchimento, aí vai ser feita as entrevistas para a validação do novo contrato, né? Eu espero que esse modelo seja aprimorado, sem dúvida nenhuma. O governo está priorizando algumas áreas, né? No novo FIES, tudo. Então, por isso que, às vezes, tem divergência de quantidade de bolsas que está para o FIES, né? Com a quantidade de valores para o FIES, exatamente pela priorização. E agora, eu espero que a regra não mude, né? Até para a gente se adaptar a ela, tudo para ver. Mas o impacto é muito... É uma engrenagem muito grande que tem que se adequar a tudo isso, né? E a PUC Minas pensa em criar ou já criou alguma política, por exemplo, própria de possibilidade de acesso ao ensino superior? Não, a gente não tem nenhum financiamento próprio, né? A gente até verifica opções, tudo, mas a PUC não tem nenhuma possibilidade. Nós temos as nossas bolsas institucionais, né? Nós temos crédito rotativo, nós temos bolsas para os alunos de iniciação científica, que participam de extensão, né? De pesquisa, mas nós não temos nenhum tipo de financiamento privado dentro da universidade. Ainda assim, tem essas bolsas nos cursos, né? Por exemplo, medicina 20% praticamente é de bolsa, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, todos os cursos, né? A gente tem a quantidade de bolsas do ProUni. Uma coisa importante também, que tem que... Muitas bolsas ProUni, elas não são preenchidas. A gente faz uma campanha, uma divulgação muito grande. Nós temos 200 bolsas ProUni por semestre, ofertadas para todos os cursos de Poços de Caldas, né? Então, muitos cursos, assim, as bolsas não são preenchidas, até mesmo porque o aluno, às vezes, vai ser assim, ah, é muito difícil. Tentem, as bolsas ProUni estão disponíveis. Sem dúvida nenhuma, os critérios são os critérios estabelecidos pelo governo federal, né? Mas é tudo tranquilo. Legal. É tempo de um novo intervalo. Rapidamente voltaremos. Aguarde. 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 A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Você sabia que a Câmara está reformulando o Código de Posturas? Ele existe desde 1976 e precisa atender a atual realidade de poços. É uma lei para melhorar a convivência das pessoas e organizar a cidade, fazendo com que o interesse de todos prevaleça sobre o interesse individual. E também estamos elaborando o Código de Obras, que nunca existiu no município, para controlar e fiscalizar as construções e obras em geral. Saiba mais em poçosdecaudas.mg.leg.br. Meu leite era torto, podia comer nada, doía. Era complicado sair para uma festa, ficar vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames, no dia seguinte, meu leite era todo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom, ficou, né? Minha vida mudou muito. Voltamos no terceiro bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas. Hoje entrevistando o pró-reitor adjunto da PUC Minas, aqui em Poços de Caldas, professor Irã Calisto. Vem com a colaboração aqui do professor Piva. Então, falamos a respeito da medicina, falamos a respeito de alguns outros assuntos do segundo bloco. E agora vamos falar aí de sistemas de extensão, no caso, mestrado. A PUC tem aí uma novidade nesse segmento, para quem deseja continuar aí estudando, tendo acesso ao conteúdo acadêmico, cursos de mestrado, é isso? É, nós já estamos aqui em Poços com alguns programas de mestrado, só que a gente não fez uma divulgação ampla, porque a gente estava até mesmo testando todo o sistema, né? Nós estamos hoje com alunos fazendo mestrado em comunicação social. São os programas nossos, que nós temos em Belo Horizonte, mas as aulas são em Poços de Caldas, através de videoconferência. Então, o aluno vai até o campus da PUC Minas, assiste a aula, como se estivesse aqui. Tem todo o seu contato com o orientador, mas ele participa do processo seletivo do programa em Belo Horizonte, né? Mas nós temos hoje mestrado em comunicação social, temos cinco alunos fazendo, e temos as primeiras defesas do mestrado ainda esse semestre, porque nós já estamos em testes há dois anos já, mas ainda de uma forma sem muita divulgação, né? De uma forma bem mineira. Mas agora, final do ano, a gente vai abrir a divulgação maior, o mestrado em comunicação social, o mestrado em psicologia, doutorado em psicologia, mestrado em ciência da religião, e o mestrado em informática. Então, nós vamos estar divulgando esses editais, o processo de seleção é em Belo Horizonte, mas todas as aulas o aluno assiste aqui em Poços de Caldas, por videoconferência, né? E aí, lógico, a questão dele com o orientador vai dar conversa. Hoje, tecnologicamente, via Skype ou via e-mail, ele consegue ter um bom diálogo com o orientador, né? É possível, né? E já realiza. É mais fácil achar o orientador por e-mail do que presencialmente, né? E a PUC tem uma tradição em desenvolvimento de tecnologia nesses aspectos, né? De transmissão, haja visto aí o curso também, é local, agora me falhou. Nós temos o curso de ciência da computação, o curso de engenharia elétrica, né? E que a gente trabalha muito, o curso de ciência da computação, a gente vai estar agora com o mestrado em informática, né? E tem projetos sociais, né? Desses cursos aí, que atendem toda a comunidade vizinha ali. Nós temos o São Mais Conectado, né? Country Club. Country Club. Vários laboratórios que nós instalamos em vários pontos do município, onde os servidores ficam na PUC, fazendo um reaproveitamento de computadores que não servem mais, às vezes, para empresas. A gente tem parceria com várias empresas que fizeram doação desses equipamentos e que hoje estão servindo toda a comunidade. As pessoas podem ter uma máquina em casa, né? E também não só nessa área de informática, né? Mas na área social dos bairros, tem muitos trabalhos que são desenvolvidos. O curso de administração, ele tem um trabalho social na questão da economia solidária, né? Do atendimento. Então, praticamente todos os cursos nossos, eles têm os envolvimentos com a comunidade, né? De Poços de Caldas e da região, né? Vira e mexe, a gente faz alguns trabalhos, né? O PUC em ação, em alguma cidade, onde os cursos vão, fazem atendimento à comunidade, ou em alguns bairros afastados, na zona rural de Poços, né? Que o pessoal foi semestre passado. Então, assim, é a nossa preocupação em estar atendendo a comunidade também, né? A gente tem os atendimentos no campus, né? Dos cursos de fisioterapia, direito, tudo atendimento gratuito à comunidade, veterinária, né? Sem dúvida nenhuma. E é a nossa preocupação. É cada vez mais estar atuando no município, atuando com a comunidade de Poços de Caldas e estar auxiliando, né? Não só no ensino lá dentro da PUC, mas em todas as atividades de extensão. O Marcelo, do Clube de Remo, ele também parabeniza a PUC e o professor Irã pela conquista do curso de medicina. Obrigado. Um abraço para o Marcelo lá. A gente já conversou bastante, temos algumas atividades, algumas ideias, talvez, aí para estar auxiliando lá, para a gente estar fazendo alguma atividade em conjunto aí. Irã aquela, aquela, a estrada subindo para a PUC, né? Teve aquela movimentação para a questão de água, etc, para os bairros ali em cima. Isso. E a gente percebe que a PUC cada vez mais está ficando mais dentro da cidade, né? Que era tão isolado. Isso, há uma preocupação da PUC em ver os prédios chegando ali perto do campus. Como vê isso? E se aquela rua lá subindo, a prefeitura já tem algum plano, ou já tem contato com vocês, que está assim quase intransitável por eles. Se chover, então, fica terrível. Não é que a PUC está dentro da cidade, a cidade está abraçando a PUC. Está abraçando a PUC, é. Isso é ótimo, né? A gente quer realmente essa proximidade ali e tudo, né? Foram feitas algumas obras ali agora, a questão da água pluvial, né? Tudo. Aquela área toda ali é uma área que pertence ao comodato da PUC, né? Então, existe, sem dúvida nenhuma, alguns estudos. Existe um estudo da PUC já de, na verdade, é um estudo de 10 anos, de uma nova via paralela ali, né? Que isolaria o campus. Então, assim, existe algumas perspectivas ainda para serem estudados, né? Na verdade, também, a gente está, para o ano que vem, em conversa com os alunos também, a gente tem uma dificuldade hoje, que é uma dificuldade, não é, da PUC, de postos, nem do Brasil, é mundial. A questão de estacionamento, de vagas e da sustentabilidade, né? Então, a gente está querendo fazer várias ações de sustentabilidade. A gente quer incentivar a questão da carona solidária, né? A gente tem o transporte coletivo. O transporte coletivo, a gente tem um contato muito bom com a Circular, a gente já participou de algumas reuniões, para a gente também tentar minimizar, porque a gente sabe que o trânsito ali, o pessoal que mora na vizinhança, o trânsito realmente incomoda, atrapalha, né? E também para a gente ver essa questão da sustentabilidade mesmo, a gente ter ações sociais, em parceria com os alunos, os funcionários da PUC. Hoje, a gente está começando um projeto de hortas comunitárias, dentro da PUC. Já tem várias hortas ali, uma logo na entrada, né? E a ideia é que a gente faça várias hortas, inclusive em todo aquele caminho ao redor da PUC, que seja, na verdade, tenha a calçada e uma horta comunitária. Quem quiser, passa ali, pega a sua verdura, e a gente vai fazer esse trabalho junto com a comunidade. A gente está trabalhando muito com isso. Ok. Outra questão, então, voltando a isso, o risco também, né? Porque é comum agora a gente ver pessoas descer na contramão, naquele bairro ali. Já estou pegando várias pessoas, né? Que pegam aquele trevinho, para não dar a volta, passar em frente à PUC, que é uma questão de minutos, né? Mas acontece isso. Então, eu acho que é um risco que a gente precisa começar a pensar. Sem dúvida. Nessa sinalização, melhora ou até envolver, talvez, o pessoal de trânsito, de postos de casa, não é? A gente já tem algumas solicitações, pessoal de trânsito, para melhorar a sinalização ali, né? A gente precisa reforçar isso. Eu falo que é uma questão de... É a educação, né? Que a gente tem que, cada vez mais, repassar a pessoa. Andar um quilômetro... Não andar um quilômetro. Não dá. Não, 300 metros, né? Andar 300 metros ali a mais. E não é só isso, né? São as pequenas... Eu falo que o nosso tema de abertura esse ano na PUC, vai ser agora no mês de agosto, são as grandes e as pequenas corrupções. Sim, sim. Porque, às vezes, a gente fica na mídia vendo as grandes corrupções e a gente esquece de entrar numa contramão, é furar uma fila, é colar numa prova, é parar na vaga de deficiente. Pronto, é verdade. Então, isso tudo, a gente vai estar com uma campanha muito forte na PUC esse semestre. Legal. Professor, eu quero agradecer a sua disponibilidade em vir participar com a gente. Desejo aí uma boa continuidade no seu trabalho. Felicito novamente aí pela conquista, por esse objetivo alcançado até esse momento e que realmente seja um marco para a cidade, para a nossa região aqui do sul de Minas, de desenvolvimento, né, no sentido de oferecer aí uma faculdade de medicina, novos médicos, novos profissionais atendendo a todos. Grato. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito, agradeço sempre vocês, agradeço TV Postos, sempre estar aqui participando, né, e sem dúvida nenhuma, eu acho que todos têm a ganhar na comunidade de postos da região com a vida do curso de medicina, né, e sem dúvida nenhuma, o que a PUC puder auxiliar, a gente sempre vai estar auxiliando a comunidade. Grato aí. Professor Piva, valeu, hein? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. É um prazer também, é um prazer estar aqui. Felicidade na... Agradeço. ...novo empreendimento aí. É um prazer trabalhar na PUC, vendo esse desenvolvimento que a gente participa. Muito obrigado. Legal, grato aí pela colaboração. Eu me despeço, desejando para você uma boa quinta-feira, amanhã cedo, estaremos de volta. Até lá.